Item 21, processo 48.540.2014.56 Recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia S.A. em face do AI 14 de 2014 da ARCESP que aplicou penalidade de multa em decorrência de violação dos identificadores de qualidade de teleatendimento no ano de 2013 em relação aos padrões estabelecidos na resolução normativa 414 de 2010 Diretor Lator, Dr. José Jorosa A ARCESP, durante o período de 17 de 2 a 21 de 2 de 2014, procedeu a fiscalização da Bandeirante Energia com o intuito de verificar o cumprimento de parte da empresa dos indicadores de qualidade de teleatendimento em relação aos padrões estabelecidos na resolução normativa 414 para o ano de 2013 e nessa fiscalização foi registrada uma não conformidade no relatório de fiscalização nº 5 daquela agência constituindo o respectivo termo de notificação nº 5 emitido em 25 de 2 de 2014 e a distribuidora se manifestou tempestivamente em relação ao termo de notificação Em 28 de maio de 2014, a ARCESP emitiu a aula de infração nº 14 recebida pela Bandeirante em 2 de junho de 2014 apenando a distribuidora pela não conformidade NC1 no valor de pouco mais de R$ 260 mil enquadrando a infração no inciso 1º do artigo 6º e no inciso 18 do artigo 14, todos da meia 3 Em 11 de junho de 2014, a Bandeirante tempestivamente protocolou a ARCESP o recurso contra a decisão da agência estadual reiterando na íntegra o termo de manifestação no termo de notificação Em julho de 2014, a ARCESP publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo a decisão da diretoria da agência referente à análise de recursos em que manteve a multa objeto do alto de infração Em 18 de julho de 2014, por meio de ofício, a agência estadual encaminhou o processo para decisão ou juízo da diretoria da ANEL em última instância na esfera administrativa Em 11 de agosto de 2014, fui sorteado de eleitor relator Em outubro de 2014, por meio de memorando, foi solicitado a SFE que se pronunciasse e por meio de nota técnica sobre o assunto, sobre o recurso administrativo interposto pela Bandeirante faça o alto de infração emitido pela ARCESP Em 17 de julho de 2015, a SFE emitiu nota técnica recomendando manter a penalidade aplicada relativa a N1 e negar o provimento ao recurso É o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria A ARCESP, na exposição de motivo para o lado de infração, descreveu a seguinte forma na não conformidade de NC1, que foi mantida a penalidade, tendo em vista que essa agência estadual não recusou a decisão Então é o descumprimento do limite de indicador INS e AB e ICO a todos para o mês de fevereiro de 13 E de início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela Bandeirante preenche os pressupostos de admissibilidade conforme destaca a SFE Em relação ao Conformidade 1, a Bandeirante alega que o índice de cooperação reflete inicialmente a adequada prestação do serviço de telefonia Limitando-se a gestão da distribuidora de energia elétrica A definição das amarras contratuais adequadas Inclusive a previsão da medida extrema da substituição da operadora de telefonia Também argumenta a ausência de responsabilidade do distribuidor pelos índices ICO, IAB e INS Apresentado no mês de fevereiro, considerando que é a interrupção do serviço de telefonia Sobre a qual a distribuidora não detém qualquer controle ou gestão Sendo-se inviável até mesmo a adoção de qualquer medida de intervenção E sobre esses pontos, de acordo com a cláusula 2ª do contrato de concessão 202 A distribuidora terá ampla liberdade na direção dos seus negócios de investimento pessoal e tecnologia E observará as prescrições do contrato de concessão e distribuição nº 202, 98 da ANEL E nesse sentido, embora haja o reconhecimento e esforço da concessionária para evitar transgressões As áreas de fiscalização entendem que as elegações, ora apresentada, não eximem a irresponsabilidade a concessionária com o que eu concordo E dessa forma, o quadro 1, a seguir, apresenta o resumo da não conformidade e a dosimetria e o respectivo valor da penalidade mútua Ou seja, o mesmo valor, não fiz alteração alguma Diante do exposto do que conta do processo, voto por conhecer e no mero negar provimento ao recurso administrativo Interposto pela bandeirante, energia face a alta de infração nº 14 da Arcesp, lavrado pela Arcesp E manter a penalidade mútua, valor de R$ 262.737,27 O valor esse deverá ser recolhido com conformidade com a legislação vigente É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mero negar provimento ao recurso administrativo interposto pela bandeirante Em face do alto de infração nº 14 de 2014, emitido pela Arcesp E manter a penalidade de multa no valor de R$ 262.737,00 Próximo item